Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Gabriela, esse canal Útimo Juro e no vlog de estudos de hoje vou conversar um pouco com vocês sobre um tema que sempre é muito pedido, que é como eu estudo, né? Então tem muita gente que fala, ah, dá umas dicas aí, né, Gabriela, como que você se organiza, como que você estuda? Então assim, é tudo muito, muito simples, tá gente? Muito básico e é o que funciona pra mim, né? Vou aqui compartilhar com vocês porque pode servir pra alguém e vocês também compartilhem aí como vocês fazem e a gente vai trocando ideias. E aí a pergunta que vocês mais me fazem na vida é, Gabriela, como você concilia o doutorado, o canal e as leituras de literatura, né? Então como conciliar tudo isso no seu tempo? Organização, muita organização e disciplina. Eu não tenho a disciplina que eu gostaria de ter, eu gostaria de ser uma pessoa mais disciplinada, mas eu tenho alguma disciplina que já ajuda, né? Então a gente já começa com alguma coisa aí. Então, já conversei com vocês muitas vezes, tem vários vídeos aqui sobre bullet journal. Então tá aqui o meu bullet journal, eu faço uma programação semanal, então todo domingo eu paro minha vida aqui toda e vou fazer programação da semana. Então eu separo os cinco dias, de segunda a sexta, coloco todas as tarefas que eu preciso durante a semana. Divido essas tarefas em tarefas pequenas, então eu preciso ler um artigo. Eu sei que esse artigo é grande, que ele é pesado, eu divido ele em dois dias, por exemplo. Então dependendo aí de como eu acho, às vezes é necessário três, às vezes um dia basta. Então eu pego essas pequenas tarefas que eu sei que eu tenho que resolver e vou então dividindo elas pela semana. Então eu tenho que ler um artigo, eu tenho que escrever um capítulo, eu tenho que corrigir alguma coisa. Eu vou então arrumando minha semana que não quebra-cabeça, de acordo com a urgência. Então é mais urgente eu corrigir um pedaço da minha tese. Então é a primeira coisa do dia. Então ela vai como tarefa única naquele dia, porque demanda minha atenção, é uma coisa cansativa. Eu sei que depois que eu terminar, eu não vou querer ainda ler mais um artigo. Então é a minha tarefa principal. E aí junto dessas tarefas principais, eu vou colocando tarefas burocráticas e secundárias. Então às vezes eu tenho que responder um e-mail, então responder um e-mail. Às vezes eu preciso comprar alguma coisa aqui pra mim, da minha vida, da minha casa, qualquer coisa. Então eu vou numa loja, no mercado, etc, etc. Então marco a hora que eu tenho que então sair de casa pra resolver alguma coisa. Tem uma consulta médica. Aí normalmente eu já caso todos os meus compromissos fora de casa em um dia só. Então eu tenho uma consulta médica, eu preciso ir ao mercado, preciso resolver x coisas. Tudo no mesmo dia. Já amarra tudo, porque aí eu perco uma tarde só resolvendo essas coisas. Então sempre organizo assim. E aí o que eu faço? Eu sei que eu sou uma pessoa que não rende de manhã. Então eu resolvo burocracias de manhã. Começo a trabalhar de tarde e coloco uma hora aí pra finalizar meu trabalho de acordo com o meu rendimento. Se eu tô rendendo muito, eu vou até não aguentar mais. Mas eu começo a ver que eu não tô aguentando mais, eu paro. Eu não insisto. E aí assim que eu parei, eu parei mesmo, mesmo. Não resolvo mais nada, fecho tudo, arrumo minha mesa. Porque pra mim é religioso. Mesa arrumada todos os dias. Sem resíduo do dia anterior na mesa de manhã. Então arrumo toda a minha mesa, deixo tudo organizado. E aí eu vou relaxar. Vou assistir uma série, um filme, ler um livro. Depende de quanto tempo aí tá me sobrando. Então eu me organizo dessa forma. Literatura. No fim de todos os dias eu leio um pouco. Ou de manhã, se minha cabeça tá muito lerda e eu não tenho muitas burocracias pra resolver. Eu começo meu dia lendo um pouco. E no fim do dia eu leio mais um pouco. Aos fins de semana, quando eu não tenho trabalho acumulado da semana pra resolver. É todo dedicado à literatura e fazer o que eu bem entender. Ou não ler nada também, porque aí eu já tô de saco cheio de leitura. Então, minha gente, é só curtição. É sair com o meu noivo, com os meus amigos. Um botequinho, um churrasquinho. Ficar tranquila mesmo. Zero peso na consciência. Então, é mais ou menos isso. E o canal, normalmente eu vou intercalando. Eu gravo tudo que eu preciso gravar em um dia só. Então, mais ou menos uma vez por mês, eu separo um dia de gravação. Gravo todos os vídeos que eu preciso. E aí eu vou espalhando eles pelas semanas. Quando eu vou editar e quando eu vou postar. Então, normalmente eu edito à noite. Depois de trabalhar, eu edito. E já coloco ele lá pra subir no YouTube. Pra ele sair no dia seguinte. É por volta das 11 horas da manhã. Que é o horário que eu tenho postado. Então, é mais ou menos assim que eu me organizo. É uma agenda apertada. É uma agenda que tem que ter organização, foco e disciplina. Mas, pra mim, funciona bem. É mais ou menos assim. Estamos aí levando o canal, as leituras e o doutorado. Acho que numa tranquilidade aí. Que nunca é muito tranquila, mas que está indo. Então tá. Dito como é a organização. Vamos falar sobre os estudos, então. Eu, hoje, tenho dois cadernos de estudo. Então, eu tenho um caderno pequenininho aqui. Que é lá da FESP. Que eu ganhei de presente. Dei uma palestra e elas me deram. E eu amei esse caderno. Ele é um caderno um pouquinho menor. Eu não sei exatamente qual é o tamanho desse caderno aqui. Quais são as medidas. Não tem quais são as medidas. Mas é um caderno que é um pouco menor do que um caderno universitário. Mas ele também não é aquele caderno pequeno. Ele é um caderno mediano. E eu percebi que a minha atenção fica melhor aqui. E eu consigo trabalhar com as ideias melhor em cadernos menores. Eu não gosto muito de caderno muito grande. Porque aí cabe 750 assuntos diferentes. E eu sou uma pessoa que eu não gosto de misturar assuntos. Então eu prefiro uma página para um assunto. E aí num caderno pequeno a gente se dá bem. Trabalho com ele. O que eu coloco nesse caderno aqui? Fichamentos. Fichamentos. Tudo sobre os textos que eu leio. Aqui no comecinho dele, acho que não vai dar para ver porque está muito iluminado. Tem então uma lista que eu fiz lá no começo do doutorado. Com os artigos e os livros mais importantes que eu teria que ler durante o doutorado. Claro que essa lista foi crescendo, 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 né? Enfim. Nossa, crescendo mesmo. Mas enfim. Eu vou acrescentando conforme eu vou lendo e achando alguma coisa importante. Vou marcando. E aí como eu faço? Dou um ok quando eu tiver lido. Aqui tem uns okzinhos, né? Um para os que eu tenho. Que tá tipo, que eu já consegui. Porque quando eu fiz a lista, tinha alguns que eu ainda tinha que procurar que eu ainda não tinha. Então um ok para quando eu conseguir fazer o download, imprimir, tirar um xerox, etc. Pica emprestado. E outro ok para quando eu realmente li. E aí nessas eu fiz toda a lista de tudo que eu preciso ler para ir dando um ok. Porque eu sinto que quando a gente dá check, é tipo assim, nossa, uma tarefa realizada. Vem aquela sensação de, nossa, consegui, legal, realizei essa tarefa. Então eu sempre dou um vistinho nas tarefas que eu finalizo. E aí em livros, que a gente tem vários capítulos, o que eu fiz? Quebrei em cada capítulo que eu realmente preciso ler. Porque às vezes a gente não precisa ler o capítulo inteiro. Então eu coloquei aqui, por exemplo, livro Poder das Bibliotecas. Capítulo 1, 4, 5, 9, 10 e 13. São esses capítulos que são interessantes para a minha tese. Então eu coloquei um quadradinho para cada capítulo para ir dando um check conforme eu leio. Isso é muito legal porque organiza a nossa cabeça. Fica tudo bem quebradinho em pedaços pequenos. E é aquela coisa, a gente consegue fazer pequenas tarefas bem feitas. Tarefas gigantescas sempre duram muito tempo. Você não tem ânimo para realizar a tarefa inteira. Ela fica para trás. Aí você fica frustrado porque você não realizou aquela tarefa. E vira uma bola de neve eterna. Então eu sempre foco nas tarefas pequenas. E aí, desse jeito, quebrando em pedacinhos, eu senti que eu me dou melhor com o que eu tenho que fazer. Beleza. Aí o que acontece aqui? Por exemplo, então eu vou pegar uma parte desse caderno. É um caderno de anotações, fichamentos. Então eu vou lendo e tudo que eu acho que é importante eu vou passando para cá. Com as minhas palavras, do meu jeito, etc, etc. E pode ser muito frustrante para a galera que acompanha o pessoal que estuda por aí. Outros Instagrams de estudo, outros canais de estudo, pessoal dos concursos, etc. Pode ser um pouco frustrante para vocês, mas, minha gente, eu só uso lápis. Então não tem cor, não tem nada disso. Eu não me dou bem com canetas porque eu sou uma pessoa extremamente perfeccionista. Se não saiu com a letra que eu queria e do jeito que eu queria, na diagramação que eu queria, aqui na folha, eu vou apagar e vou escrever de novo. E com a caneta, o que aconteceu? Eu ia ter que arrancar a folha e começar de novo. Então, para mim, caneta não funciona definitivamente. Eu não faço nenhum fichamento, eu não anoto nada à caneta. Nada. Eu detesto, detesto usar caneta para estudar. Então, tudo meu de estudo é feito a lápis. Lápis e lapiseira. Depende da folha, eu prefiro lápis. Depende da folha, eu prefiro lapiseira. Essa, por exemplo, é uma folha que mancha pra caramba, aquela que você bate aqui, é um saco. Então eu uso lapiseira. E aí, os títulos, pra diferenciar, eu grifo em grifa-texto colorido. E aí, eu não tenho muitas cores. Aqui, por exemplo, esse caderno tá todo grifado em amarelo mesmo. Então, todos os títulos aqui dos textos fichados são grifados com marca-texto, numa boa. E o resto é puramente lápis. Então, comigo não tem aquela coisa de, ah, uma cor significa isso, uma cor significa aquilo. Tem, mas pra outras coisas que não são fichamento. Então, aqui nos meus fichamentos é isso. Ideias gerais do texto e as minhas impressões sobre ele. Muito tranquilo, muito simples. Bem, assim, o básico do básico mesmo, gente. E eu percebi também que eu ia perdendo muito tempo pra, ah, eu já vou escrever com uma caneta assim, que significa não sei o quê. Dali três dias já esqueci o que significa aquilo lá. E eu tenho que fazer uma legenda, pá, pá, pá. E aí, pra mim, isso é muita perda de tempo. Então, eu no doutorado não tenho tanto tempo, assim, pra ficar com essas coisas muito minúsculas. Eu, né, gente, particularmente. Tem gente que acha isso ótimo e que, né, tem uma praticidade pra pessoa, né. Então, tô dizendo como que funciona pra mim, é claro, né. Eu não tenho muita paciência pra ficar quebrando em várias cores, etc. Então, pra mim, pego lápis, taca. É o jeito que eu me concentro melhor. Eu não fico trocando de caneta, de cor toda hora. Eu entro aqui no meu modo concentração e vou embora. E eu fico mais tranquila com a questão de apagar, porque eu realmente sou muito chata. E eu sinto que se eu escrever a caneta, eu vou achar ruim, vou arrancar a folha, vou ficar escrevendo mil vezes, até chegar do jeito que eu queria. Basicamente, os meus fechamentos funcionam assim. Nesse caderno menor aqui, que eu disse pra vocês, né. Quer ver o tamanho de uma folha aí dele? Pra vocês terem uma ideia. Aí, uma folha A4. E ele, um pouquinho menor. E aí, já entrando em contradição comigo mesma, eu tenho um caderno gigantesco. Que é esse aqui, que é, inclusive, maior que uma folha A4, né. Quase o mesmo tamanho, a espiral fica pra fora aqui, né. Esse é um caderno especial que eu comprei com um único objetivo. Análise de dados. Então, como eu já comentei com vocês, eu tenho 1.100 fotos para analisar. Já analisei uma grande parte, mas ainda tem algumas anotações, eu ainda volto, etc. Então, aqui, eu separei esse cadernão aqui, só pra fazer análise da coleta de dados que eu fiz em Londres. E aí, o que acontece? Esse caderno é muito legal, gente. Ó, esse caderno, eu vou deixar aqui na descrição qual é que é desse caderno. Ele é da Oxford e ele se chama Caderno Europeu. Aqui, ó. Então, comprei na cor roxa. Tem preto, vermelho, amarelo, laranja, qualquer um. Comprei na cor roxa porque eu gostei e comprei na cor roxa. Mas a grande sacada desse caderno é a seguinte. Ele... Ai, meu Deus. Ele tem uma coluna aqui, ó. Que fica no cantinho que eu achei legal demais. As linhas dele são um pouco menores que uma linha tradicional de caderno. E ele tem aqui um lugar pra título e aqui uma coluna. Pra você, então, anotar o que você quiser. Seus dados, etc. Sei lá o quê. Pra mim, isso aqui na análise foi, assim, maravilhoso. Porque no canto eu coloco algumas observações sobre as fotos. Então, aqui, esse que eu mostrei pra vocês, tá... É um índice das minhas fotos, né? Então, foto de 12 a 13, o que que é? Da 13 a 177, o que que é? Então, separei todas as fotos e do que elas dizem respeito. E depois, fui pra coleta. No mesmo esquema, tá, gente? Tudo a lápis. Eu gostei desse caderno grande dessa vez pelo seguinte motivo. Eu faço muita transcrição. Então, eu traduzo e transcrevo. Eu trabalho com cartas, dossiês, relatórios, minutas de reunião. Muito desse material, assim, que eu preciso traduzir pra entender melhor o que eles quiseram dizer. Porque é o inglês do século XIX e é um pouco complicado. Então, eu trabalho com tradução e transcrição. E aí, pra mim, foi bom. Porque se eu trabalhar com transcrição num caderno pequeno, eu vou gastar, tipo, cinco páginas pra transcrever um relatório de reunião. E aqui, eu gasto bem menos páginas pra transcrição. Porque as linhas são menores e ele é bem grandão. Então, eu transcrevo muito mais coisa, gastando muito menos páginas. E, por consequência, gastando menos cadernos, né? Com um objetivo só. Então, por isso que eu preferi esse caderno bem grandão, com as linhas bem fininhas, pra fazer análise. E aí, na minha análise, como eu faço? Tudo a lápis. Nossa, Gabriela, mas tudo a lápis? Como que você separa uma coisa da outra? Com marca-texto também. Então, aqui, eu terminei um assunto, vou começar outro. Eu passo um risco aqui de marca-texto, uma linha de marca-texto. Estão separando oficialmente um assunto de outro. E aí, nas transcrições dos relatórios, o que eu faço? Eu coloquei aqui, desse lado, o dia do relatório, então, da reunião, né? Então, aqui, uma reunião de 4 do 12 de 1779. E aí, as que são mais importantes, eu grifo a data, como tá aqui, ó. Então, essa reunião de 4 do 12 de 77 foi uma reunião importante. Então, eu grifo a data, porque aí fica organizadinho assim, ó. A data aqui e aqui o texto. E aí, quando eu tenho alguma observação minha, que eu quero encaixar aqui na transcrição, eu uso um post-it. Normalmente, esse post-it pequeno aqui, que é o menorzinho de todos, que é amarelinho. É comum, todo mundo conhece, né? Então, eu faço isso. Tudo que é importante, eu vou... Então, aqui tem vários grifados, ó. Que são datas de reuniões importantes. E aí, eu vou fazendo isso e vou transcrevendo. Aí, quando tem nesse caderno, eu preferi usar só duas cores. Roxa, pra destacar as reuniões importantes. E amarelo, pra destacar partes importantes. Ou fazer a linha que separa. Então, aqui eu tenho, por exemplo, reuniões importantes e uma informação importante dessa reunião. Então, fica grifado assim. Só em duas cores. Porque duas cores é mais difícil eu esquecer, né? Eu não misturo com tanta coisa. Então, aqui é a mesma coisa, ó. Uma reunião importante com uma informação importante. E aí, eu vou seguindo assim. Quando eu termino alguma coisa, eu passo a linha inteira de amarelo. E terminei. Fim de uma parte X. Os títulos ficam em letra de forma e grifados. Como é lá no meu caderno de fechamento. Esses são os dois cadernos que eu uso, gente. Aqui não tem papelada. Não tem aquela coisa de mil cadernos. Não tem. Eu nem gosto disso, porque acabo me perdendo nos meus próprios cadernos. Então, um caderno de análise de dados e um caderno de fechamento. É só isso. É assim que eu estudo. E aí, dentro dos textos, quando eu tenho textos impressos, eu grifo os textos. Aqui tem duas cores. Eu uso duas cores pra separar assuntos, né? Então, assim, não faz diferença qual é a cor, tá, gente? Por exemplo, nesse texto, eu separei. O que é rosa é sobre história dos catálogos. Então, tudo que for rosa é sobre história dos catálogos. E o que é amarelo são outras informações importantes que não necessariamente tem a ver com história dos catálogos. Então, eu faço isso. Separo em duas cores, dois assuntos ou dois temas dentro de um texto. Fiz a mesma coisa aqui, ó. Seguindo essa proposta, rosa e verde. E aí, aqui, por exemplo, esse é um texto difícil. E aí, eu preciso lembrar de coisas que, às vezes, eu não quero pôr no fechamento. Porque eu fecho depois. Então, enquanto eu tô lendo, eu já vou anotando algumas dúvidas e algumas questões que eu tenho sobre esse texto em post-it. E aí, normalmente, são esses post-its maiores aqui que cabe mais coisa, né? Que eu posso escrever mais. Então, tem vários textos meus impressos. Eu gosto muito de ler no impresso. Prefiro até do que ler no PDF no computador. Normalmente, eu ficho mesmo os que estão no computador, não estão impressos. Aí, eu ficho. Quando eu tenho impresso, às vezes, eu nem ficho no meu caderno. Eu vou só fazendo anotações dentro do texto. E vou tacando post-its até não poder mais em todos os cantos. Então, é basicamente isso. Não tem muito segredo, gente. E aí, pra algumas outras anotações, eu uso esse aqui, que é muito bom. Esse post-it aqui com linhas, que não tá aparecendo. Apareceu bem mais ou menos, né? Mas, enfim, esse grandão aqui com linhas, porque aí eu anoto... Normalmente, são listas, tá? Aqui no comecinho, ó, do meu caderno de análise, tem ele. Que eu fiz uma lista de vocabulário em inglês. Porque são documentos do século XIX. Tem umas palavras em inglês bem bizarras, que eu nunca vi na vida. E aí, eu fiz uma lista, então, aqui no comecinho, que eu vou acrescentando palavras que eu não conhecia. Pra não ter que ficar no dicionário toda hora. Então, basicamente, é isso. Não tem muito segredo. Eu tenho aqui, pessoal, tipo, ah, Gabriela, mas você tem um milhão de canetas coloridas? Aqui é a louca das canetas. Eu mesma, tenho. Isso é para o bullet journal. Aí, o bullet journal é assim, com caneta, é bem colorido. É bem legal, porque aí já é um trabalho mais, assim, né, de relaxamento. Eu paro minha vida. Pra fazer bullet journal, é uma terapia. Pra mim, é um relax aí do momento. E aí, vai cor. Vai variação, etc, etc. Mas o meu dia a dia aqui, no pancadão dos estudos, é lápis mesmo, gente. E por último, uma coisa que vocês me perguntaram muito é sobre fichas. Ah, Gabriela, você usa fichas? Uso fichas. Uso. Fichas pra quê? Fichas pra apresentação. Eu tenho que apresentar um trabalho, eu tenho que apresentar um artigo, eu tenho que dar uma palestra. Qualquer apresentação, eu me organizo com fichas. Aí, eu coloco tudo que eu tenho que falar na ficha, bem resumidinho aqui, ó, como tá. Ah, essa aqui é do concurso que eu prestei pra professor substituto. Então, era essa aqui, por exemplo, é a aula, o tema da aula 1, que eu tinha pra estudar. Então, fiz várias fichinhas. Aí, fica uma coisa meio faustão, né? Você fica segurando ali pra falar, pra te dar um apoio. Mas eu acho que é muito interessante, é um jeito de reduzir conteúdo. Teve uma época que eu colocava, tipo assim, Ah, Antony Panizzi, quem foi, onde viveu, o que é importante sobre ele, tal, tal, tal. Mas eu comecei a perceber que isso não funcionava muito pra mim. Então, é uma dica aí, às vezes, pra quem tem interesse, a ficha serve pra você condensar temas. Então, uma coisa muito importante, Segunda Guerra Mundial, tudo que você sabe, o que você precisa saber sobre Segunda Guerra Mundial. Então, eu acho que, assim, a ficha funciona mais pra fatos pontuais. Então, você pega um negócio pontual, escreve ali na ficha, que também pode ser de fácil consulta pra você. Fica ali, você, ah, tá, isso aqui, beleza. Lembrei, né? Eu acho que a ficha serve mais pra isso, de uma coisa mais rápida, né? Essas minhas são coloridas, porque aí eu acho que fica legal pra visualizar, principalmente em apresentações, né? Eu coloco uma informação de cada cor, porque quando você tá lendo, você não se perde no texto. Então, acho que colorido fica fácil de visualizar, enquanto você tem que administrar todo o raciocínio, a fala e o apoio. Mas eu posso falar sobre isso depois, com mais calma, pro vídeo não ficar muito grande. Vocês me digam aí. E aí, se vocês ainda tiverem algumas dúvidas, deixem aqui nos comentários e a gente vai conversando. Bom, gente, é isso. Vou parar de falar, porque esse vídeo já ficou muito grande. Se você ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever. Se você gostou desse vídeo, dê um curtir aqui embaixo e vamos nos unir numa comunidade de pessoas desesperadas pelos estudos. E todas as minhas redes sociais estão na descrição do vídeo. Vejo vocês na próxima. Muito obrigada. Tchau, tchau.